Oi turma, tudo bem? Estou aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa. Vocês sabem, toda vez eu falo, a gente tem aula três vezes na semana de língua portuguesa. E aí na segunda-feira estou eu aqui novamente, tá? E nós vamos começar a nossa aula, como sempre, com uma leitura. E o nosso tema da aula passada foi fábula, vocês lembram? E aí hoje eu quero começar a nossa leitura, a nossa aula com uma leitura de uma fábula. Que é uma fábula bem interessante, que vai falar da importância da amizade. Que o título é O Saco e a Rosa. E aí, está tudo tranquilo? Vamos ouvir a história? Presta bastante atenção, porque quando a gente se encontrar pessoalmente na aula, na escola, aqui na escola, eu vou estar conversando com vocês sobre todas as leituras que eu fiz, tá? Vocês vão me contar o que vocês acharam da leitura, certo? Então vamos lá. O Saco e a Rosa viviam em um jardim, se amavam e eram amigos. Um dia a cobra falou para a Rosa. Nossa, como você pode ser amiga desse bicho tão feio e nojento. A Rosa ficou confusa e disse ao Saco para não lhe procurar mais. E mesmo sem saber o motivo, o Saco foi embora muito triste. Um certo dia, o Saco voltou ao jardim e viu a Rosa murcha e sem vida. Então o Saco se aproximou e perguntou o que havia acontecido. A Rosa respondeu. Moral da história, nunca despreze bons amigos por influência de cobras invejosas. Ame nas simplicidades os seus amigos. Olha que história legal, né? Tanto que a gente tem que dar valor às amizades, aos bons amigos. Mas isso nós vamos conversar no nosso encontro pessoal, que o nome de Jesus vai ser breve, tá? Certo? Então, na nossa aula de hoje nós vamos estudar uma das nossas classes gramaticais da língua portuguesa. Turma, hoje nós vamos iniciar nossa aula com os substantivos, que eles fazem parte das dez classes gramaticais da língua portuguesa, tá? E os substantivos são todas aquelas palavras que existem, que tem um nome, que a gente usa para escrever. Eu coloquei até alguns exemplos aí, de coisas que são imaginárias, de coisas que têm uma existência própria, como de lugares, de sentimentos. Eu até coloquei também que eles pertencem à nossa classe gramaticais, né? E outra coisa, os substantivos, eles têm uma classificação. Eles são classificados em nove e eu os dividi em pares. Somente o coletivo que ficou sozinho, os mais e os demais, eles são sempre por pares. Nós vamos começar com o substantivo comum e próprio. O substantivo comum é um substantivo que ele não precisa se iniciar com letra maiúscula, como o substantivo próprio. Nós temos, por exemplo, casa, mesa, parede, quadro, televisão, todos são substantivos comuns. Já o substantivo próprio é aquele substantivo que eu sempre falo para vocês. Quando vocês vão escrever o nome de vocês, nomes e sobrenomes, iniciem com letra maiúscula, que são substantivos próprios. Nomes de cidades, nomes de países, os nomes, até o nome que você colocou no seu bichinho de estimação é um substantivo próprio. Certo? Então, não esqueçam, sempre que eu vou escrever o nome de vocês, os nomes de substantivos próprios, de pessoas sem iniciar com letras maiúsculas. Agora vamos para o próximo paio de substantivos, que é o concreto e o amistado. Eu costumo dizer que o substantivo comum, o concreto e o simples, eles são bem parecidos. Às vezes, você pesquisa em um determinado site, você encontra para o mesmo substantivo comum, para o concreto e o simples, as mesmas palavras. Há pouca definição. Mas vamos lá. Então, o concreto é todo aquele que não precisa de nada para existir. Ele tem a existência própria dele. Porém, o abstrato, ele só existe se alguém sentir. Faz parte dos nossos sentimentos. Por exemplo, alegria. Alegria a gente não vê. Alegria a gente sente. Raiva, tristeza, amor, emoção. Então, todos esses, se eu acabei de falar, são substantivos abstratos. Porque eles dependem da gente para existir. Certo? Outro par, nós temos o primitivo e o derivado. O primitivo, já vai dizer assim, que vem primeiro. Por exemplo, pedra. Qual é o primitivo? O primitivo é pedra. E o derivado? Pedraria, pedreira. Então, o derivado é uma palavra que foi criada a partir de outra. Então, por isso que diz que existe um substantivo primitivo e o derivado. Porque ele deriva a partir da outra palavra que é a primitiva. Deu para entender? Deu para entender direitinho? Então, vamos para o próximo. Substantivo simples e composto. Eu, quando eu estava organizando essa aula, eu até lembrei o substantivo simples. Eu até falei que ia dar o exemplo de quando você lava a roupa e vai guardar. Se você pegou só a roupa, aquela palavra roupa, ela é um substantivo simples. Mas, a partir do momento que você pega a roupa e vai guardar no guarda-roupa, então, aquele objeto em que você vai colocar a sua roupa, que é o guarda-roupa, já é um substantivo composto. Porque são duas palavras para dar nome a um só objeto. E, na nossa turma também, não sei se vocês lembram, a maioria dos alunos tem um nome com substantivo composto. Quem é que lembra? Pedro Ícaro, Ana Luíza, quem mais? Tiago Riquelme, certo? E, olha aí, lembra essa palavra? Guarda-chuva, quando eu estava no inverno, sempre vocês iam sair, guarda-chuva, capa de chuva. Então, os substantivos compostos são sempre duas ou mais palavras para formar um só substantivo. Não é só um só objeto, não é só pessoa, certo? E vamos para o último aqui, que é o substantivo coletivo. Eu costumo dar exemplo do caixa de banana. Não sei se vocês já viram, quando a gente vai naquela feirinha, A gente passa aqui, indo para Marabá, tem uma vila que tem aquele monte de caixa de banana pendurada. Então, caixa de banana. Então, eu falo caixa para demonstrar que ali tem muitas bananas. Quer dizer, mostrar um monte de coisas da mesma espécie. Por exemplo, a turma, turma do sexto ano, lá tem o quê? Vários alunos. Por isso que a turma é um substantivo coletivo. Multidão de pessoas. Cardumes. De peixes. E assim, são vários os substantivos coletivos. Então, vamos dar seguimento agora, a partir das nossas informações, do que eu expressei com vocês, das informações obtidas. Vamos começar a trabalhar mais um pouquinho, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vão ler todas as informações das páginas 12 a 17 do vídeo didático. E responder as atividades propostas. Não esqueçam disso, do volume 2, que é o que nós estamos usando agora, tá? Bom estudo. E eu até coloquei mais uma coisinha legal ali. Hashtag fica em casa. Certo, turma? Então, tchau e até a próxima aula. Beijo para todos.